E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutoriais e Games, e hoje trazendo novamente um formando sets aí. Muito tempo atrás eu me pedindo pra fazer um set feminino, até tava fazendo, só que depois de um tempo eu fiquei um tempinho sem gravar, aí quando eu voltei eu esqueci totalmente que eu tava montando um set feminino, né, pra fazer vídeo. Não tô lembrado não, não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E o teu nome também não lembro. Nunca nem vi não. Mais recentemente aí, a Natália comentou aí, pedindo pra fazer um set feminino, né, aí eu lembrei, caramba, eu tava fazendo um set feminino. Então eu decidi fazer de uma vez aqui e postar logo, né, porque já tá muito tempo pra fazer set e eu não fiz ainda. Então muito obrigado Natália por me lembrar aí de fazer esse set. O set vai ser similar a esse que eu tô usando, né, por causa da armadura que tem as mesmas cores. E esse aqui eu não tenho como eu ensinar a fazer porque todos os itens são de evento, né, Então fica meio difícil eu mostrar como pegar eles, só que os Joins não estão disponíveis. E caso você esteja procurando itens femininos, eu já fiz um vídeo com uma lista de vários itens femininos, Tanto armaduras quanto realms, eu vou deixar o link aí no card e na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Então bora começar aí, começar agora pela armadura, vamos em Barra Join Artics Wedding. Chegamos aqui, agora que eu percebi uma das personagens aqui do fundo, deu spoiler do cabelo que nós vamos usar, é uma sacanagem. Bom, aqui o Merge Shopping já é liberado aqui, sem precisar fazer nada, né, pelo menos eu não fiz nada nessa conta aqui, nenhuma Quest e Shopping já vem liberado. Enfim, aqui vai ter várias armaduras, eu que escolhi foi essa vermelha aqui, esse vestido vermelho. Gosto bastante da combinação de vermelho com preto, por isso que eu falei que é um pouco parecido com o set que eu tô usando aqui, né, por causa desse vermelho com preto. Mas aqui tem outras versões, tem aqui uma rosa com preto, e também tem essa membra aqui, que é prateada aqui, né, com preto, né, um cinza aí. Mas eu escolhi aqui, a vermelho com preto mesmo, né, ela custa 100 Love Token mais 25 mil Golds. Esses Love Token, são dropados de qualquer monstro aqui dos Joins, né, tá vendo, Act 1, 2, 3, então, e dropa dos monstros desses locais. Você pode clicar em qualquer um deles aqui, ó, qualquer um nada não, porque pra mim só tá liberado primeiro, né. Chegando aqui é só você encontrar os monstros aqui e matar eles, quer ver, ó, eles vão dropar os itens. Eu vou conseguir dropar um aqui, pode demorar um pouquinho, que às vezes não dropa, você mata, não vai dropar sempre, não. Então talvez pode demorar um pouquinho aí, né, até dependendo do seu nível. É só você juntar 100 pra você poder pegar a armadura, né, o Merge Shop também está nesse Joins aqui, ó, se você quiser voltar lá, ó, você vem aqui, ó, pronto, ó, o Merge Shop vai tá aqui também. Agora o Helm pode demorar um pouquinho, né, caso você não tenha feito algumas quests, né, que é necessário fazer algumas quests para liberar o Shop, aonde vamos pegar esse Helm. Vamos embora do Imobiles. Bom, ao chegar aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é completar as quests. Ou do Solaris aqui, ou do Lunaris, no meu caso eu fiz do Lunaris, né, mas não tem problema não. Quando você completar quests de um, você também pode completar as quests do outro depois. A diferença é que no final, vai liberar um Shop de itens ou do Solaris ou do Lunaris, dependendo de qual você fazer, né, mas você pode fazer o do outro também, então dá pra você liberar os dois Shops. Mas o Shop que nós queremos é o Hair Shop, que é liberado fazendo as quests tanto de um quanto do outro, então não faz diferença. Caso as quests deles sejam bloqueadas, eu não tenho certeza que você precisa fazer, mas se tiver bloqueada, você faz ou as quests aqui do Ren ou da Zill aqui. Se for Evil faz da Zill, se for Good faz do Ren, né. Não tenho certeza que você precisa fazer pra desbloquear. E quando eu já entrei na conta aqui, eu já tinha feito as quests, né. Mas se precisar, é só você fazer elas, tá bom? Beleza, quando você completar as quests ou do Lunaris ou do Solaris aqui, você vai seguindo aqui esse caminho. Chegando aqui, após completar as quests ou do Lunaris ou do Solaris, vai desbloquear essa NPC aqui com mais 4 quests pra você fazer. No caso aqui, foi o Lunaris Quest, né. Depois de fazer essas 4 quests aí, vai liberar aqui o Shop, né. Como eu falei aqui, ó, liberou o Shop do Lunaris apenas, né. Mas o que queremos é o Hair Shop, que libera, coitando as quests de qualquer um dos dois. Nessa parte, eu recomendo vocês a virem aqui no botãozinho de opções, aqui em Gameplay, e desativar o Helm. Aí você vai ficar com o Helm equipado, porque o Helm ainda tá equipado. Mas você vai ficar com o penteado que vamos escolher aqui no Hair Shop. Aí você não perde status. No caso, eu escolhi esse Helm aqui. Você vir aqui no Hair Shop, que vai poder mudar, né, os capos penteados aqui, ó. Quer ver, ó. Aí tem essa versão aqui do Lunaris. E tem a do Solaris, mas eu achei mais bonita aqui a versão do Solaris, né. Mas se achou do Lunaris, você pode usar do Lunaris aí. Eu escolhi esse daqui, que eu achei bem bacana. Na cor, eu escolhi essa cor preta aqui, ó. Eu vou deixar esse código aqui, ó. Excadecimal aí na descrição e também no comentário fixado no topo aí no vídeo, né. É só vocês copiar. Vim aqui. Vocês apagam o que tá aqui. Você cola o que eu deixei pra vocês copiar aí. Clica aqui nesse botãozinho e clica em OK. Aí vai mudar a cor aqui do cabelo, beleza? A cor do olho eu coloquei essa cor vermelha aqui, ó. Que fica nesse canto aqui. Só pra ficar combinando aqui com a armadura, né. É só salvar. Bom, agora vamos pra arma. A arma é bem simples de pegar. Eu escolhi uma bem simplesinha assim, mas acho que ficou bem bacana, né. Que fica em Barra Join Barion. Chegando aqui, você pode vir aqui no Trillie aqui. E vir aqui em Shop. Ou talvez, se no futuro ele perder esse Shop aqui, a Cleric também tem esse Shop aqui, beleza? Aí você vem aqui e procura aqui esse item aqui, ó. São leques que eu achei bem bacana aqui com o set. Quer ver, ó. Ela é bem simplesinha. Você pega ele só comprando aí. Mas eu achei que ficou bem bacana aí, ó. Pra fazer cosplay aí de Temari aí ou de Linn. Ficou bem bacana aí os leques. E quanto a capa, galera. Eu preferi sem capa. Então você pode vir aqui também, aqui no Gameplay. Vim aqui em Cloak e clicar aqui e desabilitar aqui. Uma capa não, né. Aí vai ficar equipada a capa. Mas sem mostrar ela, né. Aí você não vai perder status. E não vai ficar com essa capa aí nas costas. Mas é isso aí, pessoal. Assim que ficou o set. Eu achei que ficou bem bonito. Lá no Merge Shop, onde eu peguei essa armadura. Também tem um item lá que é uma rosa. Só que eu preferi pegar esse leque aí. Eu achei mais legal com o leque do que com a rosa, né. Mas se você ir dar uma olhada lá no Shop lá, tem essa rosa lá. Caso você queira experimentar aí com o set. Mas é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu like, né. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E muito obrigado por assistir, pessoal. Falou e até a próxima. Fui!